O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que impedia o deputado estadual Rubens Bontempo de assumir o cargo de prefeito de Petrópolis, para o qual foi eleito em 2020. Para o ministro, impedir um político de assumir o mandato para o qual foi eleito é medida excepcional e o judiciário não pode interferir na vontade popular expressa pelo voto sem a presença de um lastro probatório robusto. Rubens Bontempo foi réu em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público por ter supostamente deixado de quitar a parte patronal das contribuições previdenciárias dos servidores municipais quando foi prefeito na década passada, o que teria levado à cobrança de encargos pelo atraso e causado dano ao erário. A decisão do STJ é válida até o trânsito em julgado do mandado de segurança em discussão na Justiça Fluminense.